Três homens foram presos após serem fraglados no tráfico de drogas em Pouso Alegre. É, será que fica um mês preso? Fica não, põe no ar. 28 papelotes de cocaína, 4 pinos da mesma droga, uma barra de maconha, um tablet e 17 buchas da mesma substância, duas pedras grandes e seis pequenas de crack, um canivete sujo de maconha, dois cartões de vale alimentação com senha, celular e mais de 300 reais em dinheiro. Foram apreendidos após a operação contra o tráfico de drogas no bairro São João, em Pouso Alegre. A polícia ficou em ponto estratégico para flagrar a ação dos suspeitos no crime. Três homens de 27, 29 e 34 anos foram presos e levados para a delegacia. 27, 29 e 34 anos. Tá na hora de trabalhar, hein? Tá na verdade.